Olá a todos. Bom, nossa aula passada nós falamos de estimação de componentes de variância e o último método que nós discutimos foi inferência Bayesiana. Claro, uma introdução muito rápida. Veja que é um curso condensado. Cada aula é um tópico que poderia ser um curso completo de um semestre inteiro. Inferência Bayesiana, modelos lineares, modelo misto e assim por diante. Então, hoje nós vamos dar continuidade com essa parte de inferência Bayesiana, focar mais na parte de método de Monte Carlo que a gente usa para implementar uma inferência Bayesiana. Da mesma maneira que quando a gente fala de máxima verossimilhança, você pode explicar como é que a teoria funciona, buscar o máximo de uma função de verossimilhança, mas na hora de implementar a gente dificilmente consegue uma derivação analítica dos estimadores para modelos mais complexos. Então, tem que lançar recurso de métodos para aproximar, métodos de maximização numérica, fazer esses métodos iterativos e Newton-Raphson, algoritmo EM e tal. Com inferência Bayesiana é a mesma coisa. A metodologia é muito simples. A gente quer encontrar distribuição a posteriori, que é a priori vezes a distribuição amostral, que é proporcional a verossimilhança. Aí, depois, você tem que descrever essa distribuição como se quiser. Você quer sumarizar com medidas de tendência central, medidas de variabilidade e assim por diante. Só que essa parte, analiticamente, é dificílimo também. Em geral, impossível de se fazer nos modelos mais complexos. Então, a gente usa... Uma das alternativas é usar MC-MC, como nós vamos discutir hoje. Bom, eu vou começar essa aula, deixa eu tirar minha imagem daqui. Eu vou começar essa aula indicando que em inferência Bayesiana, mais do que em estatística clássica, a gente tem que ter um conhecimento bom de diferentes distribuições, as distribuições mais usuais para descrever a característica de interesse. Isso é para qualquer tipo de aplicação estatística, Bayesiana ou não. Mas aí, depois, você vai ter que definir as distribuições a priori. Quando você multiplica a priori pela verossimilhança, você tem essa join, a distribuição posteriori, distribuição conjunta posteriori de todos os parâmetros, todas as quantidades desconhecidas do modelo. E você tem que reconhecer que distribuição é aquela, né? Ou então, para aplicar um give sampling, como nós vamos mostrar aqui, você tem que reconhecer as distribuições condicionais. Então, você acaba que aprende muito sobre distribuições, né? Eu estou mostrando aqui uma tabela do livro do Gilman, de Bayesiana Data Análise, que é aquele livro que eu apresentei lá no primeiro dia. É muito bom o livro. E aqui ele traz as algumas das principais distribuições, né? Então, aqui é uma tabela com distribuições contínuas. a uniforme, que nós já comentamos, a normal, a normal multivariada, falamos alguma coisa de que quadrado, né? Wisher, que é a distribuição de uma matriz, né? Então, muito usual para modelar matriz de variância e covariança, né? Essa matriz W aqui é uma matriz quadrada, simétrica, positiva, definida. Então, é exatamente o que a gente usa para modelar matriz de variância e covariança. Então, aqui você tem a notação que ele está usando. Então, a variável aleatória θ com distribuição uniforme com parâmetros A e B. Interessante que ele já usa, como é Bayesiana, então a variável aleatória ele põe teta para mostrar que aqui pode ser um parâmetro mesmo, né? O parâmetro do modelo modelado como aleatório. Os parâmetros, se é positivo, entre 0 e 1, o que for. A função de densidade e de probabilidade, se for discreto, né? Então, a normal, vocês conhecem bem e tal. E algumas features, algumas coisas, algumas medidas sumárias, né? Das distribuições, a esperança, então a média, a variância, a moda e assim por diante. A tabela continua, deixa eu pegar aqui o laser, a tabela continua com mais algumas contínuas, a T, a multivariada T, a beta que a gente comentou, fizemos a análise, né? Quando fizemos a análise de dados binários ou binomiais, né? A probabilidade de sucesso foi modelada com a priori beta, que é a conjugada lá, né? Dirichlet e algumas discretas, Poisson, nós vamos comentar, mas comentamos isso quando a gente fala de modelos lineares generalizados, né? Nós vamos rodar um exemplo na nossa... Não, nós já rodamos, desculpa. Eu tô gravando aqui, mas a verdade... Então, numa das sessões, nós vamos rodar aquele pedigrame M, que é pra análise de dados binários, os Poisson e assim por diante, né? Modelo linear generalizado, tá bem? E a gente vai simular dados nos computadores pra rodar essas MCMC, e existem vários algoritmos de geração de números aleatórios, né? Na verdade, são pseudo-aleatórios, mas muitas vezes a gente tem que fazer alguma transformação. Se você tem um programa que gera pra você normal 0,1, e você quer uma normal Mi Sigma 2, né? Então, é uma transformaçãozinha 1 pra 1, bem simples aqui. Então, quando você tem uma seta cheia, significa que é uma transformação mesmo de 1 pra 1, né? Então, a normal faz o exponential da variável, vai pra log normal. Uma log normal, você tira o log e você vem pra normal, né? E quando for uma seta achurada como essa, é uma aproximação, né? Então, por exemplo, a distribuição T com graus de liberdade Mi, quando os graus de liberdade vão pra infinito, você aproxima com uma normal, né? Então, é isso que tá dizendo aqui. Então, a gente usa muitas vezes, você tá usando um programa que gera algumas das distribuições, você tem que fazer uma composição pra ter a distribuição exata, a variável do jeito que você quer. Bom, nós vimos na última aula isso, né? Que a gente vai chegar na distribuição a posteriori, pra todos os parâmetros. Quando eu falo parâmetro, não é só parâmetro no sentido média, variância. São os efeitos fixos, né? Mas também efeitos aleatórios e variáveis, previções futuras, qualquer quantidade desconhecida que você quer fazer inferência. E a posteriori, porque é condicional aos dados observados, e a proporcional a priori, vezes o modelo amostral, que, por sua vez, é proporcional à likelihood, à verossimilhança, né? Muito bem. E nós dissemos isso, que a gente chega, então, na distribuição conjunta de todas essas quantidades desconhecidas, né? Distribuição conjunta a posteriori. E agora a gente quer fazer inferência em alguns elementos específicos e temos que fazer essa integral, né? São várias integrais que, muitas vezes, são difíceis de fazer na mão. E vocês vão ver uma solução muito interessante, que é usando MCMC. Vamos ver como é que ficaria o modelo linear misto, então. Nós vimos como é que obtém o BLU, o BLUP e os componentes de variância, né? Num contexto clássico. Mas agora eu vou mostrar para vocês que, em inferência Bayesiana, você faz tudo de uma vez só, né? Já vai sair inferência em relação a beta, U e os componentes de variância. Então, o modelo é esse aqui. E os nossos efeitos aleatórios, assumindo o modelo animal, né? Então, são os valores genéticos, com a distribuição, a variância com a variância, igual a... Deixa eu fechar essa janela aqui, que tem gente fazendo um barulho. Espera um pouquinho só. Pronto. Já sabe que vieram vizinhos novos, mudaram para cá, duas casas para baixo. E ele, o hobby dele é montar motocicleta e constrói a motocicleta. Então, ele fica fazendo teste do motor lá. Muito bem. Então, os breathing values com essa distribuição. Então, o modelo amostral, o Y, condicional aos parâmetros. Na verdade, eu não estou condicionando ainda nessa variância, porque se eu conheço U, se eu condicionei em U, eu não preciso saber o sigma 2, né? Mas, poderia estar escrevendo o sigma 2U aqui, mas ele não interfere, você não vê o sigma 2U aqui, não precisa dele, né? Então, condicional a esses três componentes aqui, de parâmetros, né? Componentes desconhecidos. Efeitos fixos, efeitos aleatórios e a variância residual. Essa é a distribuição normal. Agora, a gente tem que colocar uma priori. Na verdade, a distribuição do U já foi assumida aqui em cima. Eu preciso, então, uma distribuição para o beta, a priori. Uma distribuição para o sigma 2E. E depois, aqui também, nessa distribuição, entrou mais um parâmetro. Então, tem que pôr na priori. Então, veja que é uma coisa hierárquica, né? Você começa com o modelo. Aí, você põe priori para os parâmetros. Essas prioris podem depender de outros parâmetros. Você pode botar priori também. Ou assumir conhecido. Então, quando a gente assume conhecido, é o que a gente chama de hiperparâmetro. Ou, então, a gente continua com a hierarquia, como quiser. E aqui, só para mencionar que eu estou assumindo independência a priori de beta com sigma 2U com sigma 2E. Mas, eu quero que vocês vejam que a independência a priori não implica independência a posteriori, tá? Então, não tem problema começar com independência aqui, porque no final os dados vão mostrar se tem dependência. Então, a posteriori fica essa parte aqui, vezes a distribuição do U e vezes a priori, né? Então, a distribuição do Y, dado o resto, a distribuição do U, que depende de um parâmetro, e depois a priori para tudo que sobrou. Então, é essa aqui. Ela está escrita de uma maneira geral, porque a gente não definiu a priori exatamente, né? Você pode escolher aqui, você quer pôr uma normal para esse, uma gama invertida para esse e para esse, ou quer pôr uniforme e assim por diante. Jeffries. Tá, mas o que eu quero que vocês percebam é que no momento que eu quiser fazer inferência em relação a beta, eu vou integrar a minha posteriori conjunta em relação aos efeitos aleatórios e os componentes de variância. Então, tem um monte de derivada, porque imagina que quando eu falo derivar em relação a U, eu tenho aqui 10 mil animais, por exemplo, são 10 mil integrais, mais duas, né? E depois que eu chego nessa distribuição marginal do beta, ela é conjunta de cada elemento do beta também. Se eu tiver interesse num único elemento do beta, por exemplo, a diferença entre sexos, eu vou ter que integrar todos os outros beta da minha distribuição do beta, do vetor beta, né? Então, veja, é integral atrás integral. Se eu quiser fazer inferência em relação aos valores genéticos, tem que integrar tudo. Aí eu quero saber o indivíduo 1, tem que integrar todos os outros e pegar a distribuição a posteriori do breeding velho do indivíduo 1, né? E depois as componentes de variância também, tá? São muitas integrais. Agora eu vou te dizer, o modelo linear, nós fizemos já alguma coisa, e o modelo misto também, a gente consegue fazer analiticamente, tá? Então, não precisaria fazer uma aproximação. Mas, em outras situações, se eu assumir uma distribuição diferente, uma poisson para a variável resposta, então aí eu tenho que usar uma aproximação. E uma das maneiras de se fazer isso, você já lembra da graduação, quem fez agronomia, zootecnia? Talvez na veterinária também eles tenham isso de cálculo. Você vai fazer a integral de uma função, lembra que você faz a regra do tapete, tem a aproximação por trapézio, Laplace, tem várias maneiras de se fazer aproximação numérica. Mas aqui é muito interessante esse método de Monte Carlo. Em geral, a gente usa cadeias de Markov. Então, eu quero fazer uma introdução rápida. O que é método de Monte Carlo e o que é método de Markov? O que é o MCMC? O Markov chain Monte Carlo mesmo. Monte Carlo é qualquer processo de simulação que você está usando. É um processo estocástico. E a gente chama de Monte Carlo. E a gente usa isso para integrar. Então, vamos dizer, a gente fez lá um programinha de drift, mostrando uma simulação. Então, é Monte Carlo. Você está simulando e tentando aprender sobre alguma coisa usando Monte Carlo. Então, é uma maneira diferente de falar. Usei um estudo, fiz uma simulação estocástica, fiz um Monte Carlo, simulei. Mas nós vamos estar usando aqui para fazer integral. Como é que funciona isso? Eu vou mostrar um exemplinho, de novo, onde você não precisaria usar a aproximação, porque a gente tem a resposta exata. Mas é bom para a gente entender o que está acontecendo e até para fazer um programinha para ver como é que fica a aproximação. Então, vamos fazer o seguinte. Finge que faz... Nós estamos há muitos anos atrás onde não sabíamos o valor de pi. Entende? Tem uma ideia que é algo próximo de 3, né? Mas não sabemos o valor de pi. 3, 14, 15, 9, 2, 6, e assim vai, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte. Que a área de um círculo é pi R2, né? O R é o raio. Então, se eu tenho um círculo aqui de raio 1 e eu coloco um quadrado tangenciando o círculo, então os lados do quadrado têm lado 2, têm tamanho 2, né? Então, essa área aqui é 4, no caso. Que, na verdade, a área fica 4R2, né? Se o R é 1, fica, então, a área do quadrado é igual a 4 e a área do círculo é pi, tá? Outra coisa, a gente sabe a função de uma circunferência, né? Então, x2 mais y2 igual ao R2, eu tenho uma circunferência centrada em 0. Se for x menos 1x0 e 1y menos y0 ao quadrado, eu estou centrando em x0, y0. Nesse caso, é a circunferência simples centrada em 0 e com o raio 1, né? Então, tu faz a volta inteira aqui. Deixa eu pegar o meu laser de novo, tá? Então, veja. Eu sei que a área aqui é 4 e que a área da circunferência é pi. Quando eu olhar 1 quarto, né? Esse quadrante aqui, a área do quadrado é 1, né? Que é 1 por 1. E essa área de 1 quarto da circunferência vai ser pi dividido por 4, tá? Vocês lembrem que quando você... Se você quer calcular a área abaixo de uma função, você faz a integral, né? Se eu fizer a função, a integral de 5 a 12, de 5 até 12 de uma função, eu estou vendo a área da função abaixo da curva de 5 até 12. Então, se eu quiser essa área da circunferência, basta eu fazer a integral dessa função de 0 até 1 e ela tem que me dar o pi dividido por 4. Aí eu multiplico por 4 e me dá o valor de pi, né? Então, é assim que eu solucionaria isso. Mas vamos dizer que essa aqui fosse uma função muito complicada que eu não consigo fazer a integral analiticamente. Então, vamos fazer uma saída aqui por Monte Carlo. Como é que vai ser? Eu sei gerar dados de uma distribuição uniforme 0,1. Então, eu posso gerar um valor de x entre 0 e 1, uniforme. Aí eu posso gerar um valor de y entre 0 e 1. E aí eu tenho, então, um ponto. Esse ponto tem uma distribuição uniforme bivariada, né? Então, o que eu vou fazer é criar muitos pontos aleatórios. Todos esses pontinhos aqui foram criados de uma distribuição uniforme entre 0 e 1, bivariada. E aí, vamos supor, eu criei mil pontos. A probabilidade do ponto cair abaixo me dá essa área abaixo. Já que a área total é 1, né? A área abaixo é justamente a fração que é a área dessa circunferência. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. E tem um programinha no R que eu vou passar para vocês. A gente amostra o valor de x e de y, de normais 0 e 1, independentes. E eu criei o primeiro ponto. Aí eu testo se esse ponto está abaixo dessa função, que é o x2 mais y igual a 1, no nosso caso, que o R é 1. Então, eu testo se o y2 é menor que 1 menos o x2. E aí eu faço isso muitas vezes e conto. Então, eu gerei n pares de pontos e eu contei que m caiu para baixo da curva. Então, o m sobre n me dá uma estimativa dessa área. E aí eu multiplico por 4 e dá a minha aproximação do π. A gente vai fazer isso depois. Então, isso é Monte Carlo, né? Acho que você está gerando números aleatórios para resolver um problema. E a história vai lá para Monte Carlo, no cassino de Monte Carlo, que era justamente usando algoritmos para tentar ganhar do cassino. Bom, Markov. O que é uma cadeia de Markov? O processo de Markov é o seguinte. Aqui eu estou gerando uma sequência de dados. É o seguinte. Eu saí de 5 e a minha regrinha de transição é que eu tenho 0.5 probabilidade de subir um ponto, uma unidade, e 0.5 de probabilidade de descer 1. Então, do 5 eu vou ou para 6 ou para 4 com probabilidade 0.5 para cada um. Aí eu chego no 4. Agora eu tenho chance de subir ou baixar, também com 0.5. Esse foi o processo que eu usei aqui. E isso é uma cadeia de Markov. O que caracteriza a cadeia de Markov é que me diga onde você está hoje e a gente modela a probabilidade de onde você vai estar amanhã. E isso independe de onde você esteve ontem. Então, você tem essa probabilidade condicional. A probabilidade... Então, eu estou nesse ponto aqui, 9. Eu tenho a probabilidade condicional de onde eu vou estar amanhã, dado que eu estou em 9 hoje. Mas não me interessa se antes ontem eu estava 8 ou 7, o que for. Está certo? Então, um exemplinho interessante aqui. Vamos dizer que a gente classifica o tempo em cada dia como sol, sol ensolarado ou chuvoso. E tem essa regra de transição aqui. Vamos supor que a gente sabe esses valores ou foram estimados. A probabilidade que amanhã vai estar ensolarado, dado que hoje está chovendo, é 0.5. E a chance que amanhã vai estar ensolarado, dado que hoje está com sol, está ensolarado, é 0.9. Então, acaba que a gente tem essa matriz de transição. Aqui é o que é hoje e amanhã. Então, se hoje estiver ensolarado, amanhã 90% de estar ensolarado e, portanto, 10% de estar com chuva. E se hoje estiver chovendo, a chance de ter sol amanhã é 0.5, então a chance de estar chovendo é 0.5. Então, o que depende, o que é hoje depende de amanhã, mas não dos dias anteriores. Então, a probabilidade de sol amanhã, dado que hoje é sol, é 0.9. Vamos supor que hoje é quinta-feira e eu quero saber a chance de que sábado vai ter sol, porque eu estou planejando um churrasco para o sábado. Então, qual a chance de sábado estar ensolarado, sendo que hoje está ensolarado? Então, é a chance de que sábado vai estar ensolarado, dado que sexta-feira vai estar ensolarado, e aí eu tenho que ver a probabilidade de que sexta vai estar ensolarado, dado que hoje está ensolarado, mais a chance de sábado estar ensolarado, dado que sexta-feira chove, e a probabilidade de que sexta-feira chove, dado que hoje está ensolarado. Então, você pode tirar a probabilidade aqui. E se você estiver pensando, bom, e daqui, o ano que vem, que eu faço 30 anos, eu quero fazer uma festa, qual a chance de que vai estar sol naquele dia? Então, você vai ver que vai convergir. Se eu subir isso aqui para 10, 30, 100, 100 dias, 300 dias, você vai ver que vai convergir para 0.83. Essa é a probabilidade de um dia ensolarado ao acaso. E, portanto, 1.67 para ser chuva. Então, é isso. Uma cadeia de Markov. Então, se você estiver gerando números aleatórios e os números dependem do estado que você estava antes, você tem uma cadeia de Markov, um sistema de Monte Carlo, que então é o MCMC. E o Gibbs sampling é uma estratégia que a gente usa quando você tem uma distribuição qualquer. Não precisa ser inferência beisiana. Você tem uma distribuição complexa, multidimensional, e você quer amostrar números dessa distribuição. O que o Gibbs sampling faz é amostrar das condicionais. Então, vamos dizer que aqui eu tenho uma distribuição conjunta para R componentes, que podem ser escalares ou podem ser vetores. E eu preciso achar condicional de cada um dos elementos, cada um desses R elementos, condicional aos demais. Isso não é difícil. Eu vou mostrar para vocês. Aí, você começa num valor inicial qualquer, dentro do espaço paramétrico. Vamos dizer que isso aqui é uma probabilidade. Bom, vamos dizer que essa aqui é uma variável que vai de 0 a 1. Então, o valor inicial vai ter que ser entre 0 e 1. Eu disse para vocês que não precisa ser beisiana. Pode ser qualquer distribuição. No nosso caso, a distribuição vai ser a distribuição a posteriori dos parâmetros. Então, eu vou ter que ter a condicional desses parâmetros. E aí, eu começo em algum lugar, dentro do espaço paramétrico. Aí, eu amostro θ1, condicional aos valores iniciais dos outros. Aí, eu atualizo θ1 e amostro θ2, condicional a esses. Atualizo θ2 até chegar no θR. Então, eu amostrei um valor de cada uma das variáveis, no nosso caso dos parâmetros. E aí, eu volto e ciclo de novo. E fica ciclando isso aqui. Tá? Quando... Isso aqui vai ter que dar um tempo para convergir, né? Porque você começou em algum lugar e você tem que esperar a cadeia convergir em distribuição para essas distribuições de interesse. Uma vez que ocorreu a convergência, cada amostra dessa aqui é uma amostra aleatória da distribuição a posteriori marginal de cada um deles. E um vetor completinho, quando você fecha um loop da tua amostragem, é também uma amostra aleatória da distribuição conjunta. Tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Algumas coisas importantes que a gente tem que lembrar quando roda uma cadeia de Markov, especialmente um deep sample. Primeiro, tem que dar o tempo de convergência. Vocês vão ver, eu vou mostrar um exemplinho. Você começa num ponto qualquer, a primeira amostra depende da primeira, a terceira depende da segunda. Então, vai ter a tendência da cadeia a convergir, mas você tem que dar um tempo para isso. Então, existem várias maneiras para você monitorar se a cadeia ainda está convergindo ou parece que já convergiu. E você pode olhar os traços de Gibbs sample, eu vou mostrar para vocês. E tem alguns testes que a gente usa também para ver se convergiu. Outra coisa, como é uma cadeia de Markov, tem uma dependência natural de correlação serial entre os valores amostrados. Então, você tem que monitorar quão forte é essa correlação. Muitas vezes as pessoas usam esse thinning interval. Então, você tem uma cadeia, você vai gerando vários valores, mas em vez de guardar ela inteira, você amostra ela de 10 em 10, ou de 100 em 100, ou de 30 em 30, dependendo de quão forte é essa correlação serial. E no final, você vai ter as amostras que você guardou e elas vão fazer uma aproximação para você. Se você quiser aproximar, por exemplo, a esperança da distribuição, você tira a média das suas amostras. Agora, quão boa vai ser essa aproximação depende de quantas amostras você tem. Então, sempre existe um erro de Monte Carlo, mas o erro de Monte Carlo diminui conforme você aumenta o tamanho de amostras. Não é a amostra do experimento ou a amostra dos animais lá. Aquilo lá está fixo já. Eu digo, aqui é a aproximação da análise a posteriori, da aproximação de Monte Carlo. Então, você controla o sample size. Então, você pega muitas observações, muitas amostras aleatórias, ciclar isso aqui bastante, você vai diminuindo o erro de Monte Carlo. Então, no final, você vai ter uma matriz grandona com o número de colunas igual ao número de parâmetros no teu modelo, efeitos aleatórios, tudo o que você quiser estimar, e o número de linhas dessa matriz igual ao número de amostras que você guardou. Então, para cada coluna, isso aqui seria uma coluna, o parâmetro θ1, amostrei N valores. Então, para cada um desses parâmetros, você vai agora obter as medidas sumárias que você tem interesse. É muito comum falar de esperança posteriori ou média posteriori. qual que é a média a posteriori? Uma estimativa do θ1 seria a média posteriori, você simplesmente tira a média desses valores. Moda posteriori, mediana posteriori. Se eu quiser saber qual que é, qual a probabilidade que o θ1 é maior do que 5 quilos, eu simplesmente vejo quantos θ1, eu amostrei, que foram maiores que 5, e divido pelo total N. posso fazer intervalos de probabilidade, eu quero 95% de probabilidade, eu pego 95% das observações centrais. E pode ser um intervalo que deixa a mesma porcentagem ou alfa em cada uma das extremidades, ou pode ser um intervalo assimétrico, como o HPD, highest posterior dense, buscando o intervalo mais, menos, amplo, menor intervalo possível que tenha a probabilidade que você quer, por 95% que for. Uma outra coisa que é muito interessante, e também tem uma analogia com máxima verossimilhança. na verossimilhança, tem uma propriedade que chama a propriedade da invariância. Se eu quero estimar a heredabilidade, por exemplo, e a heredabilidade é uma função de componentes de variância, que é a variância genética aditiva dividida pela soma da genética com o ambiente, por exemplo. A máxima verossimilhança, você não precisa parametrizar o seu modelo em relação com H2, com a heredabilidade, para maximizar e pegar a estimativa de H2 direto. Você pode fazer o modelo como nós temos mostrado e predizer, estimar os componentes de variância genética e ambiental, e aí você substitui esses valores, essas estimativas na função que você quer, na heredabilidade, e aquela é a estimativa de máxima verossimilhança da heredabilidade. É uma propriedade muito interessante de máxima verossimilhança, de estimadores de máxima verossimilhança. E aqui é interessante porque é semelhante. Você vai ter a coluna de amostras do sigma 2 genético e a coluna de sigma 2 de ambiente. Em cada linha você calcula a heredabilidade e essa aqui é uma amostra. cada linha que você fizer essa continha aqui você tem uma amostra da heredabilidade. E aí você então no final você tem uma amostra N de valores da heredabilidade escrevendo a distribuição da heredabilidade e pronto. Você faz a média que nem aqui a esperança a posteriori da heredabilidade como a média dos valores que você amostrou. Está bem? Vamos fazer um exemplo com o modelo linear aqui. Como é que a gente deriva essas condicionais que a gente precisa? Então se a gente assume o modelo linear vamos pensar no modelo de efeitos fixos como o modelo de ANOVA o modelo de regressão resíduos assumidos independentes com a mesma variância. Então o modelo amostral é esse aqui e eu agora vou assumir o Jeffrey Spryer multiplico esses dois e eu chego na minha posteriori. Essa é a posteriori conjunta de beta e sigma 2. Aí eu quero as condicionais para poder rodar o Gibbs sampling. Lembrando para vocês que eu não precisaria o modelo linear nós já fizemos dá para fazer analiticamente a distribuição marginal de beta ela é T e a distribuição marginal de sigma 2 é uma engana invertida. Mas vamos supor que a gente não pudesse fazer analiticamente então a gente precisa das condicionais. A condicional de beta você vem aqui na conjunta e vê tudo que não depende de beta e joga fora isso aqui é uma constante e como eu estou falando em termos de proporcionalidade isso aqui eu joga fora e o beta está aqui dentro então a única parte que nos interessa é essa parte que tem o beta e aí você tem que fazer um pouco de massagem aqui para encontrar uma distribuição conhecida a gente vê que se fizer esse truque de somar e subtrair o yx beta chapéu onde o beta chapéu é estimador de mínimos quadrados somei e subtraí não muda nada eu vou chegar numa parte que é independente do beta aqui não tem o beta o beta chapéu não tem beta tem uma parte que vai igualar a zero porque você está fazendo y menos média somando e só sobra isso aqui então no final vocês vão chegar nessa distribuição nessa densidade e aí dá para ver facilmente que isso aqui é uma normal centrada no beta chapéu e com uma variância igual isso aqui a menos um esse a menos um e esse a menos um vai para cima fica x transposto x a menos um sigma dois então a condicional de beta posteriori é normal multivariado e para a variância residual a gente volta lá na conjunta ver que isso aqui tem a variância tem que manter isso aqui tem a variância tem que manter e a verdade que não precisa de massagem nenhuma a gente reconhece que isso aqui é uma gama invertida como é que a gente reconhece depois a gente pode discutir mais mas é por isso que eu dei aquela tabela lá no começo então por exemplo eu chego numa distribuição e eu vejo que a minha variável aleatória que é o sigma dois nesse caso a minha densidade é a variável elevada a alguma coisa um exponencial de alguma coisa dividido pela minha variável então a gente vai lá nos livros e tenta encontrar alguma coisa semelhante então vamos voltar nessa tabelinha então você vai nos livros e aí você fala será que é uma normal bom o meu sigma dois lá é a variável seria o teta aqui então eu preciso do teta elevado a alguma coisa não não tem eu tenho um exponencial com o teta lá em cima mas não está dividindo então não é será que é uma gama então eu tenho aqui uma constante aí eu tenho teta elevado a alguma coisa opa tem um exponencial negativo alguma coisa multiplicado por teta não é dividido nossa quase encontrando e assim você vai procurando e você vai chegar na gama invertida que você vê que aqui eu tenho uma constante de integração o teta elevado a alguma coisa o exponencial de alguma coisa inclusive negativo dividido por teta é exatamente isso que a gente encontra lá tá então é assim que a gente faz tá então a gente encontra que a condicional da variância residual é uma gama invertida e aí tem que igualar os parâmetros da distribuição com o que você tem e aí você deriva então os parâmetros da sua distribuição então agora se eu quiser rodar um Gibbs sampling para esse modelo eu começo por exemplo em algum valor para beta substituo o beta aqui e amostro um valor de sigma 2 dessa gama invertida aí eu volto aqui na distribuição condicional de locação eu ponho o valor do sigma 2 que eu amostrei isso aqui eu conheço isso aqui eu conheço isso aqui eu conheço amostro beta volto para cá ponho o novo beta aqui amostro sigma 2 e vou fazendo isso até convergir e depois de convergir até eu ter um número de observações de Gibbs sampling suficiente para um Monte Carlo um erro de Monte Carlo pequeno eu vou discutir em mais detalhe na nossa sessão tá a gente vai rodar um exemplinho aí eu falar para vocês que você pode sempre rodar ver o nível de erro que você tem continuar rodando e nem diz um colega meu você termina você roda uma análise manda o paper para publicar e continua rodando o teu Gibbs sampling porque o revisor sempre vai falar poxa vida poderia rodar mais aí você já tem as amostras a mais atualiza o teu paper e manda de volta muito bem para terminar essa aula de hoje deixa eu falar uma coisa para vocês muitas vezes acontece que eu estou fazendo o meu Gibbs sampling deixa eu voltar aqui e eu preciso dessas condicionais e as condicionais tem que ter uma forma conhecida de maneira que eu possa mostrar dela então uma condicional é normal fácil de amostrar a outra condicional é uma beta fácil de amostrar a outra condicional é uma gama invertida mas às vezes tem uma condicional aqui que você não reconhece ela não é uma distribuição conhecida e você não consegue amostrar então diretamente dela então você tem que fazer alguma outra estratégia uma estratégia é usar por exemplo Metrópolis Hastings antes de te mostrar Metrópolis Hastings eu vou te mostrar alguma coisa mais simplificada que não é útil demais para a gente em amostragem Gibbs mas dá para entender melhor o Metrópolis depois vamos dizer que a gente tem deixa eu pegar o laser aqui essa distribuição que a gente quer amostrar eu não sei que distribuição é essa mas eu sei a função a função eu tenho eu tenho a expressão eu posso inclusive plotar e ver o formato dela para fazer uma amostra aliás para tirar uma amostra uma amostra de valores dessa distribuição a amostra de rejeição faz o seguinte você escolhe uma distribuição que você sabe como amostrar uma normal por exemplo e você tem que encontrar uma constante K que quando você multiplica o K pela densidade dessa distribuição F que a gente vai chamar de envelope você cobre completamente a distribuição de interesse aí o que você vai fazer eu sei amostrar essa distribuição eu amostro um valor X aí eu tenho que ver quão bom é esse valor X eu tenho que aceitar ou rejeitar esse valor e o que eu vou fazer é olhar a densidade de X na distribuição target e a densidade de X na distribuição envelope vezes o K e eu vou aceitar esse valor X com essa probabilidade alfa que é justamente quão perto é essa densidade aqui dessa aqui então se o meu X cair aqui é quase certo que eu vou rejeitar porque eu estou numa região de alta densidade da minha distribuição target se eu mostrar um X por aqui assim veja que a relação entre a densidade da target com a densidade do envelope é muito baixa então o alfa vai ser pequeno e provavelmente eu vou rejeitar então se eu fizer isso vou amostrando X e aceito ou rejeito amostro X aceito ou rejeito e aí a sequência de valores X que eu aceitar eles são uma amostra aleatória dessa distribuição aqui porque você fez uma ponderação que justamente leva em conta a região de maior densidade do envelope que é onde vai gerar mais valores de X e a região de mais densidade da target que é onde você tem que aceitar mais tá certo agora esse método não é muito eficiente exatamente principalmente principalmente porque em Gibbs sampling a nossa distribuição target vai mudar depois que eu ciclar o Gibbs sampling e atualizar todos os parâmetros do modelo quando eu chego na hora de amostrar dessa distribuição essa distribuição pode ter mudado ela pode ter andado para a esquerda pode ter andado para a direita pode ter aumentado a variância criado mais uma moda que é bimodal então é difícil você ter um envelope que cubra porque você pode ter um envelope agora mas depois que rodou um ciclo do Gibbs sampling a tua distribuição target mexeu e você já não tem mais um envelope então teria que fazer achar um envelope cada vez então é muito complicado ou então buscar um K muito grande que ele fique um envelopeão aqui que mesmo que a distribuição target mude um pouco de shape não cai fora do envelope só que se eu usar um K muito grande eu diminuo esse alfa e a rejeição vai ser tremenda então fica mostrando x, 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 x rejeita, rejeita, rejeita então é pouco eficiente então um método muito mais interessante para um Gibbs sampling é usar o Metropolis Raster então você tem lá um modelo com grau de liberdade de uma distribuição T chega na hora de amostrar o T o grau de liberdade vamos dizer que eu não tenho então uma distribuição reconhecida ali e eu quero usar o Metropolis Raster como é que é o Metropolis Raster você tem a target que você quer amostrar você vai ter novamente que tem uma distribuição que vai gerar candidatos uma distribuição que você sabe amostrar eu estou chamando aqui de pi então o que acontece é o seguinte não é que você amostra um valor de x e aceita ou rejeita como é na amostragem de rejeição aqui no Metropolis Raster é o seguinte você tem um valor de x hoje você amostra um valor x asterisco e a tua decisão vai ser eu troco ou pelo x asterisco ou eu fico no mesmo x tá e assim e a regra para decidir se troca é isso na verdade eu tenho que olhar a altura a densidade para o x tanto para o target quanto para a candidata geradora de candidata e dividir pela densidade do valor quer dizer eu começo aqui a densidade do target para x asterisco que é novo novo valor gerado eu olho a densidade na target dividido pela densidade na geradora de candidatos e divido isso pela razão da target no valor novo x dividido pela densidade da geradora de candidato para o x então na verdade é razão de razões e pode ser escrito assim então o alfa vai ser o mínimo entre um e essa razão que às vezes pode ser maior que um se ela for maior que um então significa que você vai mudar certamente a probabilidade é um de mudar de x para x asterisco mas em outros valores pode ser que seja 0.5 a chance de você trocar de x por x barra então a gente pode conversar um pouco mais sobre essa estratégia quando a gente for conversar mas eu quero que vocês entendam o seguinte eu estou rodando o Gibbs sampling então eu estou rodando mostrando todos os parâmetros quando chega nesse parâmetro que eu tenho que rodar que eu usar o rejection sampling ou o metrópolis rassen se for o rejection sampling quando eu chego lá eu amostro um valor daquele parâmetro aceito ou rejeito se rejeitar mostra outro então você fica parado lá até amostrar um valor que você aceita então se se você está com um 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 pouco otimizado e o alfa é pequeno a ponto 05 você vai aceitar só uma amostra em cada 20 então chega lá chega nesse valor nesse parâmetro dentro do Gibbs sampling você amostra rejeita amostra rejeita amostra rejeita até aceitar aí você dá um ciclo completo até chegar nele de novo rejeita 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 aceita aí vai no metrópolis rastings não você dá o ciclo você tem um valor atual para esse parâmetro quando você chega no parâmetro de novo você amostra um novo e aí compara ou troca ou fica e continua o ciclo tá então essa é uma diferença básica mas mais importante que isso é que esse alfa é muito mais fácil de você otimizar de maneira de fazer não deixar um alfa muito pequeno né em geral a gente quer um alfa próximo de ponto três mais ou menos que então cada três amostras você troca né porque quando se você quiser aumentar o alfa você põe uma distribuição geradora de candidatos com uma variança bem pequena que você vai aumentar muito a chance de atualizar o valor mas o valor atual o valor novo vai ser muito próximo vai ser muito próximo do valor atual porque eles vão estar gerando valores próximos que a variância é muito pequena na geradora de candidato então um alfa muito grande também não é interessante porque demora muito para você visitar todo o espaço paramétrico porque você vai atualizar mais frequentemente mas as atualizações são pequenininhas são passinhos de bebê se você aumentar a variância da geradora de candidato você vai possibilitar dar uns pulos maiores só que a rejeição o índice de rejeição vai ser maior também de rejeição de ficar no valor anterior e não atualizar né aí atualiza como pulos de sapo mas aí fica parado lá então tem assim você tem quando vai implementar alguma coisa com metrópolis rastro vale a pena rodar a cadeia algumas vezes e ver se você está fazendo um mixing que a gente chama bom se está tendo uma atualização frequente da tua cadeia e a cadeia está visitando o espaço paramétrico de uma maneira efetiva né então tem um pouco de arte aqui também não dá para fazer não tem uma receitinha padrão que você pode implementar em qualquer distribuição para qualquer coisa tá joia muito bem creio que esse era o último slide para isso eu sei que é muita coisa não quero que ninguém saia achando que tem que sair daqui sabendo MC MC give sample mas está lançada aqui a ideia se isso aqui foi uma primeira vez que você escutou isso precisa ler estudar mais mas a gente aprende principalmente colocando a mão na massa quando você for fazer uma análise bayesiana usando pacotes né que nem o bugs ou in bugs bayesian under or using gib sampling ou se você vai estar programando eu vou mostrar para vocês um programinha de gib sampling em R usando o R como uma linguagem né então aí você vê exatamente como é que funciona mas tem várias coisas em R que fazem MC MC diretamente são pacotes né você só vai ter que entrar com os starting points vai ter que entrar com a priori que você quer mas ele implementa para você o gib sample tá joia então é isso é só uma ideia inicial aqui nós vamos ainda complementar com alguma discussão na nossa sessão ao vivo mas dali para frente é estudar e mão na massa também tá joia então a gente se vê lá um abraço até mais